Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novas informações do Mengão pra vocês, tá, são informações aqui importantíssimas, tá, sobre Memphis Depay. Então fiquem ligados até o finalzinho do vídeo, tá, pra vocês saberem todos os detalhes, tá, sobre essa informação. Antes disso, fortalece o vídeo com like, tá, o like de vocês é extremamente importante, ajuda muito o desempenho do vídeo, ajuda muito o crescimento do canal, tá, então não saia do vídeo sem deixar aí aquele super like, beleza? Se não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho da notificação, tá, pra todo dia tá aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do Mengão. Dito isso, vamos direto pro que interessa, tá, nação, porque é isso mesmo, tá, aconteceu finalmente. Depay assinou o seu contrato com a equipe do Mengão, beleza? Segundo as informações aí da imprensa esportiva, a assinatura do contrato aconteceu agora pouquinho, tá, no início desta tarde. O jogador ali que desde cedo já estava no Rio de Janeiro, estava ali nas instalações do Flamengo, tá, e agora à tarde assinou finalmente o seu contrato. Assinou o contrato, segundo informações da imprensa esportiva, de 3 anos, tá, ele que tem aí 30 anos de idade, ou seja, vai ficar ali no Mengão até os 33 anos de idade. A apresentação dele não foi divulgado nada ainda, mas segundo informações da imprensa esportiva, pode estar acontecendo amanhã, beleza? Hoje, esquece a apresentação de Memphis Depay no Flamengo. Muito provavelmente deve estar acontecendo de fato só amanhã mesmo, tá? Deixa a opinião de vocês nos comentários se este reforço aí do Flamengo, Memphis Depay, jogou em grandes clubes do futebol europeu, agora vem vestir a camisa do Flamengo aí neste ano de 2024. Deixa a opinião de vocês aí no comentário e falou!